Vai ser o seguinte, quem conseguir enfiar mais dentro da boca, ganha, tá? Ah, é muito estranho o que eu fiz, né? Eu te dou uma vez! Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo juntamente com vocês. E bom, galera, é o seguinte, no vídeo de hoje trago pra vocês a participação inédita. O meu irmãozinho! Oi, eu sou o Nicolás! Então é isso, rapaziada. É o seguinte, antes de começar esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, pra quem não for inscrito. E é nóis, galera. Eu tava pesquisando muito por aí, tava andando no supermercado, acabei encontrando uma coisa inédita. Eu não vou, não vai ter muito suspense, porque como vocês podem ver no título, né? Um chiclete gigante, rapaziada. Mano, nem sei se vai tá pegando na... É, eu nem sei se vai tá pegando na câmera, mas olha o tamanho disso, rapaziada. Olha o tamanho disso. Eu escolhi do sabor blueberry e... Aqui, ó, uma girafa, mano, olha o tamanho do pescoço do barulho, ó. Não, olha. Muito grande. Bico de girafão. Sim, agora é o seguinte, rapaziada. Vou fazer um desafio aqui com o meu irmão, que vai ser o seguinte. Quem conseguir, ó, quem conseguir mais, ou mais chiclete dentro da boca, vai ganhar. Pode ser? O quê? Vai ganhar uma surpresa. Pode ser? Tô até cava aqui do lado, ó. Tô até com cílio, meu deado. Se alguém morrer engasgar, não morre. Mas vamos fazer o seguinte, já vamos abrir a chiclete aqui, ó. Porque o meu irmão tava doidinho, já queria pegar ele de qualquer jeito, queria comer. Quer ver como é que é? Então vamos ver, apaziada. Deixa eu abrir aqui. Mano, isso aqui, quanto será que tem? Deve ter mais de um metro aqui, deve ter uns dois metros, velho. Faz certeza. Deixa eu ver aqui se tem esquecido alguma coisa embalagem. Apaziada, é o seguinte. Eu acabei comprando e fazendo esse vídeo por aqui, porque eu acabei não encontrando... Na minha cidade não tem. De jeito nenhum não tem. Já tentei procurar em todo supermercado. E aqui tem. Resumindo gravar esse vídeo pra vocês, que é uma coisa interessante. Nunca tinha visto, nem vendo no YouTube, então acho que vocês vão gostar. Olha aqui, velho. Olha o tamanho disso, velho. Olha o tamanho disso. Vem, pera, deixa eu ver. Aqui deve estar me mostrando. Olha o tamanho disso. Não, parece na cama. Pera, vamos ver, vou medir o seu tamanho com ele. Nossa, é isso aqui. De diferença pro meu irmão. Olha isso. Nossa, não tem nem que... É, apaziada, cheira pro Barry, cheira aqueles... Esquente, sabe? Esquente de lugar também, né? Aqueles azulzinhos. Como que a menina vai dividir isso? Eu não sei. Mas o que a menina vai dividir? Eu não sei. Vamos abrir isso? Vai, vai, ó. Tirar do saco. E não foi barato, não, apaziada. Não foi barato. Não foi barato. Azul! Colorista! O que a menina vai dividir? O que a menina vai dividir? Vai, machuca. Vai, vai machucar. Não engole, não, tá? Agora eu vou pegar o mesmo pedaço pra mim. Vou botar. Hum, tá muito bom. Tá bom? Tá bom. Mas, ó, apaziada, ele não é inteiro. Tem um buraco no meio. Tá bom. Tá bom? Mas é docinho e é bom. Pelo menos isso. Ainda mais um pedaço aqui pro meu irmão. Eu já tô tendo a boca. É pedação, rapaziada. É pedação mesmo. Vou pegar mais um pra mim. Hum, já tá difícil. Tá bom? Eu já tô ruim. Já tá, ó. Partiu só metade do chiclete. A outra metade tá aqui ainda. Olha o tamanho disso. Ah, meu. Eu nunca tô de aparelho. Vai botar tudo. Vai botar tudo. E come mais um pedaço. Hum. E mais um pedaço. Tá doce. Quero que eu vou comer isso aqui. A verdade é que ele tá. A verdade vai até 2021. Então não tá perdido. É tão lindo, ó. Ó. Hoje eu dei um pedaço aqui. O último pedaço do momento. Esse é pra você. E só, Arinho. Hum. Nossa, tá muito difícil de mexer, rapaziada. Muito difícil mesmo. Vamos ver até quantos a gente vai aguentar, ok? Vai ser 100 camadas de chiclete dentro da boca, basicamente. Ó. Já tá custando? Certo aqui. Já tá custando? Rapaziada. Rapaziada, me fala se vocês curtem vídeos assim, diferentes e tals. Sentado conversando com vocês em um vlog mesmo, assim, sempre ele vlog. Comenta aí que vai me ajudar bastante a trazer mais tipos de vídeos. O que foi? O que foi? Quer mais não? Consegue mais? Vamos pegar o grande. Vou pegar o meu irmão, tá gostando? Não, eu tô duvidando. Olha só, Arinho. Não fala não, não. Nossa, olha aqui, rapaziada. Olha o tamanho. Vai, põe tudo na boca e fecha. Meu tamanho tá muito grande. Você consegue mais? Você consegue? Você consegue? Vou falar com o cara que dá. Consegue? Então compra. Vai. Mas é melhor não, não é melhor não. Eu vou deixar um pedacinho pra ele. Mas vamos ver até quantos que eu consigo. Pode ir lá com sua mãe lá, vai? Levar água pra você. Vai lá. Eu vou guardar pra você, tá? Por enquanto eu tô deixando só de um lado a minha boca, a doce ainda tá vazio. Vamos mais, sabe o que é? Vamos mais. Mais um. Quer mais? Tá mais vindo essa boca e você tá conseguindo. Ah, eu já tô ando tudo. Mais um. Vou os outros pulando, Pedro. Os outros pulando. Não sei que nem vai falar. E aí, rapaziada. Eu vou esperar. Glutou tudo que bate. Glutou tudo. Mas vamos comer esse final. No final eu vou ganhar. Tá difícil ainda. Glutou tudo, rapaziada. Glutou tudo. Vou tirar isso. Vai ser um sacrifício. Vamos, rapaziada. Gostou tomar um pouquinho d'água, né? Pra se recuperar. Porque foi complicado, foi difícil. Mas eu ganhei. Meu Deus do céu. Eu ganhei. É isso, rapaziada. Mas você foi muito bem. Manda tchau aqui pra galerinha. Você foi muito bem. Tá de parabéns. Bate aí. Manda um tchau pra galerinha. Vou tomar água aqui. Tá complicado. Tá complicado. É verdade, verdade. Ela mudou tudo. Mudou tudo. Ela mudou tudo. Ela mudou tudo. Ela mudou tudo. Ela mudou tudo. Rapaziada, olha o estado mortal disso daqui, velho. Nossa, você é louco, rapaziada. Mano, foi bem divertido. Eu gostei bastante do chiclete. Não perdeu o doce hora nenhuma. Mas o que eu tava colocando tudo, é lá. Não perdeu o doce. Mas foi muito massa. Muito da hora. Eu ganhei, mas você foi bem. Bate aí. Você não gostou não ter ganhado? Gostou não? Então você ganhou. É nóis, rapaziada. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. E é nóis, galera. Vou tentar fazer um vídeo mais prolongado pra vocês. Um vídeo menos sem corte. E me comentem aí o que vocês gostaram. O que vocês acharam. Então deixe o seu like. Se inscreve no canal. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho